Querida Procurou, vida O que me fiz Querida, perdoou Oh, querida, não vai Oh, querida, não vai Oh, querida, não vai Aê, amanhã, chiquinho Passando Sob a luz Diga ao menos, meu bem Que de mim Não tem mais rancor Para que eu possa esquecer Todo o meu amargo Oh, querida Oh, querida Você não sabe Como me sinto E não tê-la Ao meu lado Meus noites São tão vazias E os dias E os dias frios Volte Se você voltar Como feliz Você Tchau 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 Tchau